Colocando aqui, em média, quanto custa uma automação dessa? A automação, ela vai depender da... O Cloudbox, que é esse daqui, ele não é bacinete esse aqui, tá? Esse só para nuvem. Esse aqui está em torno de 8 mil reais. E aí você tem a assinatura que ela vai depender da quantidade de evaporadoras do seu cliente. Hoje em dia vai estar tipo 8 reais por mês por evaporador. Quando você trabalha com diagnóstico remoto e trabalha tentando focar o perfil de uso, otimizando o setpoint, você pode economizar de 10% a 20% aí no VRF. E essa economia já paga esse custo adicional. Esse aqui é o ponto. O segredo não está no custo da automação. O segredo está em você provar que ela vai se pagar. É isso. Ah, é 100 mil reais. Beleza, em quanto tempo eu vou ter esse dinheiro de volta? Você vai ter em um ano. Ou, cara, pode fechar, porque em um ano eu quero isso, eu quero... Depois eu vou ter esse benefício. Então, assim, acredito eu que esse é o caminho.